E aí galera, estou aqui no Bosque Sombrios, bifurcação de ruínas, acho que é isso, isso, bom, estou com o Matheus, acho que vocês já ouviram a voz dele, o Noctis, o Soberano e o B, e aí, e vamos seguir o caminho por aqui, e aí, 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 Vai, acorda aí também, cadê o B, eu não achei o B ainda, mano, ó, eu coloquei meu sinal, é, onde você está? É quando eu fui me acordar, antes do, de ver o, que eu estou aqui, antes da carroça? Tá bom, então, passando a primeira porta, antes, é, passando a primeira porta, que vocês vão entrar na casa, eu estou aqui, agora tem que ir, assim,mito, então, parazual,hey, pronto Ah, estou ligado que não te instale, pronto Agora você vai ver Eu estou me divertindo, já viu o sinal? Olha a pedadinha! Não tem mais Não tem mais Ele ficou esperando What the fuck Eu gostei Na verdade Você volta e a segunda vez Acontece Ah Um pouquinho do tempo Galera Essa porta aqui Só abre caso você tenha O anel do rei Que eu peguei no vídeo anterior Equipa Chega perto da porta Então acontece isso Acontece isso Tá meia hora de parar E depois abrir a porta Sim Era pra ter um tatu de fogo aqui Agora um dele foi parar Eu não sei Ok Esse anel só serve pra isso Não reparei Mas pelo jeito É um muro de crime Não é mesmo a bosta Ele tá pegando os itens Ele tava estimulando o B ainda Por que você já matou aí Ela fugiu o carro Tô louco Achei que essa porta ainda tava morta Não Puta eu vim com Essa porra aqui Taca na porra dele e tal E aí Tá pegando eles E aí O que é você? Oh, não. Desculpe. Como vai a sua jornada? Eu sei o que você está procurando neste fogo. Eu prego por sua segurança. Por favor, pegue esses. Oh, galera. Espera aí, espera aí, galera. Ela deu os equipamentos dela para a gente porque nós fizemos a quest dela. Que seria invocá-la em todos os bosses que aparecem o sinal dela e não deixá-la morrer. Meu nome é Luca. Eu pego por um nome não. Oh, sim. O que? Já vamos para o seguinte? Uhum. Se bem que era para me cortar agora o vídeo, né? Eu tinha que gravar isso aqui antes. Ainda não. Bom, vamos lá. Eu tenho um bicho aqui. E aqui está no mapa, um dos dois lados. O que é o bicho aqui, não? Espera aí. Não tem um bicho aqui, não. Não tem um bicho aqui. Só se chegar à parte da porta. É passar aquele dia a parte do seu dia. Não tem um bicho aqui. Não tem um bicho aqui, não tem uma bicho aqui. aqui nós somos invadidos por este espírito que ele é o irmão da luka tiel isso é irmão que a luka tiel tanto procura pois é e aí e eu não foi você que eu faço é matar o dono do mundo mas liberar bicho complicado sou eu posso já até usar a arma do daquele beleza olha a grande a grande fofinha de ferro e aí e aí e aqui na peste é de que era ativo Ahhhh... Pouco, assim que queriam me puxar... Vamos, Rodrigo! Beijo, Rodrigo! Rodrigo está acercando a rodela Olha como é forte! Um fantasma veio e puxou-lo. Por que eu não posso puxou-lo? Puxou-lo? Puxou, Lula Puxou, Lula Puxou Puxou Eu quero puxar Sai dai Puxa, puxa, puxa Sai que a bota do dog, não deixa Oh, Bill Foi legal com você Não seja um traíra, Bill Saiu em cima de mim É que Eu vou vir o poço A porta está aberta Uma boa festa se quiser, tá? Ah Oh, e ai, Bill Eu te quero sentir a minha liberdade Você quer passeio nisso? Hahahaha Puxa 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 Eu vou vir o mais Trolei Trolei Tchau 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 Ai, caralho Vai, você não vem Negocio de puta Mano Tchau 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 Galera, espero que vocês não tenham amigos assim Ai Tchau Aqui é uma piscina de Ai, ai ai Uma piscina de veneno, de ácido na verdade. Ah, agora você usou a bola da porta. Eu não vou entrar, eu tô bem com meus itens, tá? Pra que entrar lá? Eu vou lá. Tu tá matando eles com... Aí, ó, tá vendo? Espero que vocês tenham amigos assim aí, igual no Ops. É, não sei pra que, né, velho, mas... Ok. É a flecha. Em cima da onde? Agora o Beto tá tentando se redimir comigo. Ó, pra quem é uma água é bom vir aqui, ó. Tem um Geise. Que isso? É... Ah, não tem nada não. É, acho que é aquele passo onde tem os golems, né? Se for aquela daí não tem nada. É, não, tem um Jabba que tem ferro aí. Ah, tem um golems. Um Jabba? É... É aquele chefe. Porra. Ah... Eu tô pelado, hein, né? Achei que tê colocado a roupa. Ah, então é nessa caverna que cê tá. É onde tá o... É onde tá o... O... a mão lá. Do ninja. Ah, por favor. Uma dica pra você, aí você caça o melhor anel de todas as DLCs. Uhum. Não, não, eu quero cavaleiros. É muito guiado. Tem dois desses chefe, viu? O cavaleiro te matou por acaso ou o Soberano? O que? O cavaleiro. O cavaleiro, ele te matou? Ah, tá aquele do lance secudo? Não, ele tá correndo. Eu vou pegar o lance. Tudo bem. O que tem isso aqui? Você encontrou ele já uma vez? Você tá fazendo galinha do povo? Ok... Tu não lembra dele? Aquele era pra ter quebrado... Ô, pessoal. Eu sei. Calma. Vamos chamar o hipopótamo... Vamos chamar o hipopótamo pra cá, pra ele quebrar aquela porta. Tem um item nessa sala aqui, tá? Tem um monte de sala aí. Aqui, ó. Onde que eu tô, pô? Onde cê tá? Poxa, que parei o gordo já chegou chegando, né? Traz o gordo pra cá. Mata não, Beto. Traz ele pra cá. Ah, então. Oi. Onde tem item aqui? Acho que ele já pegou. Tem não, pô. Não, tá aqui, ó. É aqui. Bom, eu não tenho escudo, dá um cifado aí, Rodrigo. Tô deixando. Eu não vou matar, não. Calma, Jovem. É. É. É esse mesmo. Leia a descrição dele, que vai gostar. Qual que é, né, meu? Não, hein, mano. O filho da prova vem em mim, tá ligado? Aqui, gordo? Ataque, reliza aí, né? É. A hispamina, entendeu? É a melhor da você quebrar a guarda do cara. E aí... Opa. É a melhor? É. É a melhor da você quebrar a guarda do cara. Tá bom que ele tá. Eu não tô ligado onde ele tá. É, naquele caso do Maldron. Lembra do Maldron? Ah, porque ele... E você não caiu na armadilha dele... De ter que enfrentar ele? Não, ele voltou pra bonfire. Mas por que ele não foi... 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 Jesus... Ah, pode crer. Que antigamente tinha um... Uns mobs escondidos no... Ainda tem. Novamente matou a ele, te squeал. Não botamos nada. Não vai aparecer o Celicoim entraresse do Maldron? Qual? Já tá a mais cinco? Se você matar outro bicho, vai vergonha. ela não vai entrar neles, daí bom, x1 se eu viu já ta mais 5 a katana pra que que eu fiz isso também não sei vamos lá a pedidos a pedidos galera aqui já é o boss antigamente dava pra explorar melhor esse lugar ele dava pra abrir aquelas portas tudo lá, acho que agora não da mais o Matheus falou que a chave ta em outro canto agora e nada o Matheus pegou a chave e agora lá em baixo ó, ele já pulou atrás é, o Bertalha, que é armadura do Ravel também se você pegava ok, vamo lá galera a pedidos da perda tá perdendo a piada tem que começar com esse tipo não é, agora tá voando ai que eu fui pônei nossa, eu fui pônei ai que foi ai mãe, eu paguei no fogo dele ai que você pônei ai que você pônei lá que morre em cima do Rodrigo é, eu fui pônei é, eu fui pônei é, eu fui pônei é, eu fui pônei nossa é porque é porque é porque o Rodrigo falou que quer matar os dragões lá e vai pegar o ovo é, eu acho que até por isso que eles querem me gostar mais de você o 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